E aí meus queridos, rack Thule que acabamos de instalar aqui no novo Gol, nova geração, o Gol geração 7, a última versão do Gol, instalamos aqui o melhor rack do mercado que é o rack da marca Thule, aqui instalamos com a barra Square Bar, que é a barra de aço carbono, a barra de aço, esse rack ele suporta o maior peso da categoria, ele suporta até 85 kg e para fixar dele, ele não precisa fazer nenhum tipo de adaptação, veja que todas as peças que ficam em contato com o carro são emborrachadas, tanto a borracha que apoia no teto, quanto essa peça aqui, que ela tem uma pintura especial, pintura Pibax, que não agride nada o carro, então você pode ver aqui que o suporte vem, já pega direitinho na borda aqui lateral, tanto na dianteira quanto na traseira, e aí você pode colocar bastante peso aqui, esse rack aqui, ele também tem um sistema de fechamento com chaves, então a pessoa não consegue remover o rack, que ele tem um sistema de segurança, beleza? Com esse rack você consegue colocar transbike, baú de teto, suporte de escadas, enfim, diversas coisas aí que você precisa carregar, você consegue carregar nesse rack que é o melhor do mercado, com a maior garantia também, 10 anos de garantia, e a vantagem que você consegue passar de carro para cá, beleza meus queridos? mais um rack instalado aqui na nossa loja, nossa loja aqui fica no centro de São Paulo, na Avenida Duque de Caxias, número 388, partindo a Santa Frigília, beleza galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima, valeu!